A CIDADE NO BRASIL Bora, bora Vamos Vamos aqui primeiro, não estou mais perto Peguei Eu achei esse maldito livro Achei um já São dois livros aqui Um achei Vem cá Primeira mensagem Recebida às 15 Mensagem aqui 8 de março De 2024 Alô? Canta? Sei que você está de licença, mas é urgente O exército chegou aqui e está evacuando o abrigo Chegou? Beleza, já foi então Agora Deixa eu ver qual que está mais perto do céu Dois ou três? E vão no um Meu Deus do céu Espera aí Olha o inibidor No caso Tem caso aqui Eu vou liberar Toma Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou pegar as armadilhas, já matamos os caras para subir. O que você fez aqui? Para usar a corda. Também usei. Tem que usar a rabda azul. Alguma coisa, você vai ter que ficar embaixo. Não tem como ligar. Aperta aqui. Libere um rinho de vento. Não está dando? Não. Olha aqui de onde eu vou cair. Talvez não bateu, sei lá. Mentira, usei corda. Talvez tem que desligar esse rinho, sei lá. Não. Não deu? Não. Não, nada. Nada. Não é que sobrou mais cara, viu? Espera aí. Olha aí, olha. Meu Deus, o cara me comeu. Meu Deus. Quando a gente achava que era burro aqui. um minuto. É um minuto. Um minuto. O que é isso? Esse carro? É. Gostoso? Não dei nisso. A portilha estava até vazia. Está muito bom. O que é o espaço? Pronto. Ah, o livro ali também? Não. Peguei ali. Olha que massa, mano Eu rolo e já pulo Deixei esses bichos dormindo Acordou, velho Olha esse aqui, mano, que eu fiz A cabeça dele Achei esse ali, mano Achei Não Eu tinha que apertar aqui Pronto, só a última agora Tem uma casa aqui, quer liberar? Pode Ai, tá morrendo Nossa senhora, acabei de cuidar Minha bunda, mano Olha a minha vida, caramba Isso aí que voa Segura, espaço Olha eu voei É, você deixou com o som Normal Vai lá que vai desligar Não tem como apertar S aqui, não Vai morrer Bem no água Eu ainda imaginei de você iria avandescer Desmarca a marcação lá no mato, por favor Não tem como apertar Inibidor detectado Inibidor aqui E tem igreja pra dominar Já dominei essa igreja? Acho que é essa aqui que dá Essa aqui que dá negócio, mano Como assim? Ué, você tá apertando com esse dedo o S O indicador Vamos lá dominei que isso aqui Libera aqui os negócios A caixa d'água Sai lá Não, não, não O que é isso? O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? botei em gancho, agora eu roubo tudo, não sei nem achar os lugares secretos ai ai, fuguei, nossa cai lá embaixo, meu do céu é feito assim, olha eu não tenho negócio de escala, não o boneco não sobe, poxa ai meu deus, que que eu to arruma da vida nossa, é que negócio mas tem que ir na loja ta abrindo, ta abrindo calma, pronto pra liberar ai pronto, pode pegar o restante bater criminologia militar põe o qual que você põe esse põe ai põe ai tem um equipe de parkour que é bau quer ver logo depois não isso é pra pular logo depois acho que você tem esse aqui é ótimo muito bom, esse aqui é melhor ainda você pula e voa ó aperta dois espaços tudo é também é bom pera ai, a margem não dominou a igreja eu pego o inibidor eu pego o inibidor lá em baixo deve que é essa igreja vou descer aqui pra que a gente subiu roubado pra ver da onde que vai tá aqui tem que saber como é que entra nessa igreja tô com medo de descer não sei por lá não sei por lá meu deus é a o o o Não Me deixou lá só um, já brilha com o jeito Eu também, mas tá difícil No chão não tô vendo nada Por aqui que nós subimos O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é Deixa eu ver. Tá pra aí, ó. Deu libidão também. Achei o cara. Será que é a mulher? Não precisa gritar desse jeito, sabia? Eu tô do seu lado. O que você quer de mim? O quê? Eu falei que você tava gritando comigo. Por que eu me rebelaria contra você, peregrino? O quê? Do que você tá falando? Para de gritar comigo! Ah, desculpa. Eu não ouço direito. Ah, entendi agora. Meu nome é Pete. Era pra eu me infiltrar num acampamento renegado. Eu tô numa missão que me foi dada pelo próprio Jack. Se eu salvar um sobrevivente que foi sequestrado, vou me tornar um pacificador. Mas... Eu tô com medo. Bom, não é pra menos, né? Sobre esses renegados. Não, não. Eu tenho medo que... Que por causa da minha audição, eu deixe passar alguma coisa e estrague tudo. Já foi chutado do armazém. Olha aqui como é que é mais escuro. Olha aqui como é que é mais escuro. As pessoas começaram a gritar. Olha aí. Você enxerga direito, hein? É. Meu cheiro. Meu cheiro. Os pacificadores sabem que você tem problema de audição? Mas sabe, felizmente os pacificadores sabem que eu sou surdo. Eles querem me dar um trabalho de escritório. Olha só. Eu tenho que ir pra ponte velha ao fim da barragem inferior de Aire. Vá no meu lugar, peregrino. Preciso dessa vitória. Vou te recompensar. Deixa eu pensar. Valeu, cara. A prisioneira, uma bem bonita, me disseram, tá sendo mantida em cárcere num galpão perto da Torre da Bandeira. Vou tá te esperando no moinho, atravessando o rio. Pronto, pegamos. Mas a gente vai continuar, nadou... Nossa, lá longe. A gente vai continuar, né? Aqui, tem outra igreja aqui, mano. Catedral de São Paulo. Essa aí não. São João de Deus. Essa aí. Vamos na missão. Nós não conseguimos entrar. Não sei porque tá dando. Tá vermelho ainda. Tá lá na missão. Tchau. 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 Aqui dentro da capela. Os outros jogadores estão esperando por mim. Trancado. Tem que andar para o outro lado. Você foi uma peregrina? Eu sei. Uma peregrina. Somos poucas mesmo. Mas foi por esse motivo que eu fui boa. Ninguém me reconhecia como uma peregrina. Alguns homens acreditavam que, por eu ser mulher, seria mais fácil me enganar ou roubar. Minha agilidade e perícia mostraram a eles o contrário. Foi por isso que desistiu dessa vida? Parece que as que você compra de saquinho. De verdade? Não é que as de... Estava fugindo de alguma coisa. Talvez... De mim mesma? Nesta é uma cidade grande. Até um peregrino pode vir a pertencer a esse lugar. Ninguém te julga pelo que você foi no passado, como fazem nas cidades pequenas. Quem você era para além das muralhas, o que você fazia para sobreviver. É possível desaparecer na cidade. E foi assim que eu encontrei o meu lugar. Mas e você, Eden? Não quer parar de fugir? Talvez algum dia. Mas primeiro, eu tenho que terminar o que eu comecei aqui. Eu entendo. Apenas lembre-se disso. Não é possível fugir de si mesmo. Boa sorte, peregrino. Agora eu estou dando 50 mil missões. Tem outra aqui, olha. Era ali que eu fui. Vamos ver se consegui entrar lá. Ah, que bom que eu não tenho negócio para negociar. Olha o oi dela. Seja bem-vindo, estranho. O que é esse lugar? Eu misturo e vendo de tudo. Desde elixires de cura até poderosos fármacos contra os infectados. Ah, óleo de serpente, então. Você vai falar com a baba respeitosamente. Ah, eu vou. Não ligue para o Corvus. Ele é... superprotetor. Fala mais sobre os seus assim chamados elixires. Pela aparência desses conteúdos, parece que alguém andou saqueando cemitérios. Você está falando sobre os meus ingredientes, tão raros quanto potentes. Eu os combino para criar maravilhas. Alguns liberam um aroma que faz os infectados virem correndo. Não importa o que haja no caminho. Outros são feromônios que fazem com que os infectados fujam desvairadamente. E ainda tenho outros que transformam seus punhos em fogo, queimando seus oponentes com cada golpe. Deixando o teatro de lado, eu estou intrigado. Conta mais sobre os seus elixires de cura. Eu vendo de tudo. Desde ungüentos que curam as feridas mais profundas até porções que curam doenças e moléstias. Um jovem como você pode querer testar o meu potencializador de virilidade. Meu passo. Eu tenho minhas dúvidas, mas estou disposto a testar alguns desses itens. Garanto que você vai ficar encantado. Meus elixires valem cada centavo. E eles são derivados de monstros? Em parte, sim. Algumas mutações incomuns em criaturas raras produzem hormônios com propriedades especiais. Quando eu os combino com as ervas e os componentes corretos, consigo criar armas poderosas e itens de cura. Acontece que estou ficando sem alguns itens importantes. Alguma ajuda seria bom se quiser caçar alguns itens para mim. Por que você não manda esse cara? Eu não sou o menino de recados. Quieto, Corvus. É por isso que estamos ficando sem ingredientes e sem clientes. Você fica assustando as pessoas. Eu não tenho medo de monstros ou do seu menino aí. Temos um acordo, então. Se você caçar, eu comprarei o que você trouxer. Você ficará bem posicionado para lucrar amplamente. O que você precisa? Primeiro do cérebro de um demolidor raro que contém uma enzima especial. Como é que você sabe disso? A resposta para essa pergunta pode fazer até um homem forte e resiliente como você enlouquecer completamente. de uma enzima especial. Tanto faz. Onde ele fica? Um demolidor consideravelmente maior que os demais do seu gênero foi avistado no parque, bem próximo. Traga-me sua cabeça e eu pagarei bem. Uma cabeça de demolidor. É pra já. Vamos ver o que ela tem aqui. Ela não faz aqui os negócios lá, tem que ser no ferreiro. Vou vender umas coisas aqui. Eu preciso reparar minha espada também. Você cria gás ou usa? Eu cria. Cria virote também, setas de besta. até quarenta. Azul, eu cria mais quatro sabão. Custa usar, eu vou quebrar. O livro tá aqui pertinho, mano. vamos lá pegar o livro? Vamos, peraí. Tem um botão que vende tudo de uma vez. Não, vocês... Tá vendo coisa errada, véi! comprando? O que você tá bebendo? Você tá comprando isso? Eu preciso, o principal é o menor que eu tô no ferreiro. Vem, vem, vem. Vamos aqui. E tem outra missão aqui, level 3, olha. Essa aqui, só que tá nesse mapa vermelho. Mô, tem mapa com borra. Olha isso aqui. Mô, bom. Não acabou não, né? Só esses mapas não. Vamos pegar esse livro aí, então. Tá pertinho. Tô ficando de noite, hein, mô? Tchau. Encontro a terceira... Meu boleto tá... Ué, ele tá falando que é aqui, poxa. Achei ele, poxa. Um monte de das. Tá bom. Vamos lá levar pra ela, gente. Tem aqui a missão ali que eu marquei. Eu vou só te bloquear um negócio do mapa aqui. Cadê? Missão amarela? É. Cadê o negócio que eu marquei, gente? Isso aqui é a missão à noite. Inibidor. E tá ficando à noite, não tá? Quantas horas? Onde que olha a hora mesmo? Oi, Mila. Cinco e seis. Uma hora até anoitecer. Nossa, tem dois aqui. Duas missão à noite. Bom, vamos lá então. Boa, hein. Aí depois a gente já completa lá. Já vai ter de noite. Tem duas missão à noite pra fazer. Dei voando. Tudo você vai voando agora. Olha que lugar mais louco. Não, mano, não anda mais não. Agora tudo é voando, né? Aí, eu já cheguei. Ixi. O que é pra fazer aqui? É um demolidor, porra. E tá aqui. Que Deus. Homem. Homem. Cuidado, hein, pra não tomar porrada. A arma vai quebrar, seu variabolo. Mentira, eu desliguei. Bom, vagado. Aí, eu vou morrer. Toma, dizia. Toma, dizia. A cura tá curando muito agora, hein. Toma, não popô. Meu popôzão. Toma, dizia. Meu Deus, velho. Ô, meu Deus. 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 Toma, granada. Ah, não. Pegou a dança é a granada? Ah, não, tá. Tá pegando fogo. Ele vai morrer no fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Aqui, rapidão. Acabamos. Vou voltar lá na igreja. Não ficou de noite ainda, não? Melhor ficar longe de mim. Vai. Essa coisa não me solta. Tô de noite. Dá a volta? Tô de noite. Tô de noite. Tô de noite. Boa. Toma, seu cérebro. Encontrei a criatura. E os relatórios estavam corretos. Essa mãe era grande mesmo. O espécime produzirá uma grande quantidade de enzimas. Ela vai liberar uma loja para não comprar. O que você já falou? Não questione a baba. A granada aconteceu com você? Você precisa pensar apenas em seu pagamento. Ele atingiu. Justo. Foi que sou por não? Eu não sou médico mesmo. Muito bem. Ei sua recompensa. Até sua próxima caçada bem sucedida. Vai ter que testar de novo. Bom que pegou fogo ainda da granada. Aí, ó. Conseguimos. Vem cá, mano. Ok. Vai, tem coisa aqui, uixi. O que eu posso fazer por você, Baba? Eu tenho um pedido bem grande para entregar. O armazém precisa de um estoque de remédios. Pra isso, eu preciso que você aprisione vários infectados ao mesmo tempo. Aprisionar sem matar? Como é que eu faço isso? Tá com dois, tem que olhar seu celular. Esses equipamentos são nossos, então eu explico. No local, você vai encontrar um container marítimo meio improvisado. Tudo que você precisa fazer é atrair os mordedores para dentro do container. Quando prender todos, saia antes que eles te peguem. Quando sair, pode bater na alavanca. E a gravidade vai fazer o resto. As entradas vão ser fechadas dos dois lados, prendendo os filhos da mãe lá dentro. Parece perigoso. Por que eu vou fazer isso se foi você que instalou as armadilhas? Porque a gente tem peixes maiores pra pegar. E a Baba aqui diz que você é mais que o suficiente. Fica tranquilo, a gente vai fazer a nossa parte. Se você fizer a sua parte, você vai ver um gás saindo da parte de cima da armadilha. Ele vai ser liberado quando a entrada for fechada, enviando os nossos bebezinhos pra sonhar. Se é que eles ainda sonham. Como eu vou fazer pra coletar as amostras se eles vão estar presos lá dentro? É aí que a gente entra. Quando esses bichos estiverem presos, seu trabalho vai estar concluído. Aí a gente chega depois, coleta o necessário, e aí a gente vai entregar pra Baba. Beleza. Funciona pra mim. Ótimo. Todo esse remédio vai salvar muitas vidas. Quando muitas vidas precisam ser salvas. As armadilhas foram instaladas na Ilha do Farol, Aiden. Se cuida. O plano é esse. Que coisa! Vamos lá! No. Jece. Vamos lá! É isso aí. É isso aí é isso aí. É isso aí aí E aqui é isso aí E 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 aqui ó já ficou de noite já já vamos lá tem duas não né lá na hora e amarela não E aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí Ah não é E aí 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 Agora nós pode lá né Vem me segue porque Aperta Aqui ó Olha ali ó Cheguei lá O vagabundo Podia ter curado E aí E aí E aí É Já Tá Manko E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, que menino. Vai! Ah, flagada. Ah, não, tô morrendo. Vai, eu tô sozinho aqui, mocota. Espero que eu vou curar. Vai curar, olha lá. Tô batendo bem, chafão. Vai calar no tempo. Você tá enrolando. Eu vi que você podia... O cara passou correndo, era só você ter curado. Não cura, aí. Demora muito pra clicar. Ah, é... Ih, aqui. Ah. 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 pegou o troféu do Zitinho do Médio? não, 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 tem cara nem em cima, vem cá, vem na cautela aqui é por cima aqui, ah, tem outra mão peguei ele, morrendo, morrendo pegou o troféu, quer dar troféu grande aqui ó, para, para, tá vendo, um AD, olha lá, você cria quantos só, ó, mas você só pode criar mais, só pode criar só mais isso aí, não tem material a gente fica aqui, não por um fica com a vida cheia, que a gente não pode morrer, porque se a gente morrer de noite pede todo o XP, tem mais coisa aqui que você tá deixando tá mesmo, aqui, pegou? aí ó, cura, e já tá aqui em cima, vagabundo a arma vai quebrar, vou ter que, peraí, eu vou ter que guardar minhas armas aqui, que as duas tá quebrando eu vou botar aqui, esse aqui é de duas mãos, eu acho não, de uma, peguei a área de uma um lugar desse uma faca e um bastão, beleza o que é isso? esse bicho vai encher o saco de novo não E aí Estou embora? Não, não está a vida Ai, não, quase não 3, 2 Não sei, tá bom? Acabou escurando é um negócio que cura tudo é isso não pera não pera vai morre vaza garшего vai para baixo está longe aqui, 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 onde eu to tem da igreja aqui vamos seguir vou criar esses trem de cura aqui Deus é um negócio que não para de me empoderar E10 beleza está tudo ali hum a gente precisava vir aqui nesse aqui ó, ta vendo ai ó é perto da missão aqui ó colete inibidores, lá tem inibidor da pra gente tentar chegar lá e de lá fazer a missão bora tentar vou sair correndo hein, porque eu chamei atenção deles pra mim vou tentar voar, nem nem porque eu não vou vou subir aqui em cima vou subir aqui em cima e aí, pronto, agora não peguei o nome eu peguei o nome peguei o nome Tem 9 horas até amanhecer, dá tempo demais, né? A porta é aqui, ó. Cadê você? Ah, não. Entendi isso, não. Você tava do meu lado. Você tava lá em cima, já. Tem mais de descer. Vai bugar. Não vejo um. Ah, agora já é. Já tá bugando aí. É que abre isso aqui. É que abre isso aqui. Não! 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 Não, não. Não tem muito aí. Enfim, não é? vou rodar nessa eu odeio de novo não deu, não grudou seu cara tem stand corpo aqui, você tá doido troféu pequeno acho que eu preciso, troféu pequeno eu tô pegando esse troféu primeiro, pra não ficar indo e voltando fazer tudo de uma vez já e cara já se ajeita e vai para ajeita e vai para ajeita e vai para ajeita e vai para ajeita O que é isso? tem um item raro aqui é a maior é fita olha lá a hulking, a mochila é feia, tira ela não é você vai lá snidekick Tchau, tchau. Pera aí, deixa eu pegar os corpos Esse da sucata também, né? Olha aqui, amor, só te mostrar o meu lance Conseguiu? Olha lá, quando ele ficar com essa bolinha, é só apertar ele Não, 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 aí finaliza Não vai fazer isso quando ele está com pouca vida Cata Não tá dando troféu mais, antes dava direto Só falar porque deu um, pô Pouca vida, é só apertar F Vai lá, finaliza esse com F Dá um hit Não, não é um hit primeiro, né? Que isso, mano, pode deixar a camada Vai lá, vamos ver se dá conta Tem um inibidor aqui, ó Taquei comigo Não fiz nada, eu tava no meio Hum Quatro, quatro Pera aí, aqui tem quatro inibidor, tá, mano? Já pegou dois Dois de quatro Pô, o jogo parece que tá lagando A 136 da fé No lixo também, se você gosta de sucata No lixo sempre tem sucata Ó, tem negócio aqui, mano, vem cá Apertei aqui, ó Vamos quebrar essa pele Só pode esperar lá de fora E aí 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 Pronto, apertando o que você vê um monte de item, parado, se apertando o que você olha. Olha esse boneco, que massa. Mas tem que parar para equipar aí, tem depois, né? Mata plantas aqui. É só você dar a 1 e esperar aparecer o F. Embaixo está o show, para você fazer o som. É só você dar a 1 que vai aparecer o outro. A gente vai ficar machucado, é só 1. E se você der uma segura, né? Mata direto. Dá uma pancada forte. Já acabou os bichos. Só pegar os peitos aqui. Ai, ai, vou morrer. Meu negócio. O que é isso? 7 segundos. Tomei. Vou tomar. Agora muda para você não usar tão... Não, não. Ai, ai, com o céu. Peraí. E esse lugar aqui amor? Vão aqui primeiro. Pera, tem que liberar a panca. Abre essa aqui. Abre, viu? Abre. Se me der. A pedra aqui nunca tem nada, eu quebro todas, olha lá, não dá nada, uma merda, acho que vai faltar um, não, aqui já deu dois, o último dá um dois, pegou lá mãe, uai, então acabou né, pegamos, vamos upar né, habilidades, tem dois pontos, ou vitalidade, o cão é zã de vitalidade, foda-se, meu parkour não tá acabando nem foda-se, e mano, eu ganhei muito pontos, postou de vitalidade, tem aumentado a vida, que é dano de queda, eu vou cair altão, eu tô pulando estrela, altão, quantas horas para amanhecer, o dia está chegando, beleza, a gente já pode fazer a missão que vai amanhecer, se quiser dá até para liberar uma casa aqui antes, vem cá comigo, para não bugar, e aí dá para você passar aqui, que que buga, um pedaço aí, a casa, a casa está aqui ó, Vixe, é que negócio a mão, de fazer aqui as missão, tá cheio de cara aqui, cuidado hein, já achei aqui, vai ver, o furtivo, desligado aí, não sei se adianta não, mas, ah, tem muita moça, está tudo junto, se a gente for ali para cima, será que tem, eu vou subir aqui, já tem o furtivo, a facada, vamos no turno completando, ali ó, tem outra ali ó, vou pegar aí ó, olha a facada, ah não, ah não, se chamou atenção, me viu ué, ahn, me viu, não, só falei para você olhar aqui, se atropelou, ué, queria fazer também, não, ele achou, são os mais difíceis, esse aqui vai dar para você apertar F nesses caras, o que é o F? não é esse aí já morreu aqui ó, quer ver amor? vamos tentar no zumbi, aqui ó tem um zumbi aqui, vou morrer um queimado o que é que entra aí? conecte o cabo da estação de energia contentor de inibidor próximo e a escada queimando vamos, vamos dentro nele, vai se f***r, seu fusão não tem como se ver nem se não consegui entrar é, agora é a parte difícil é, tá escuro aqui dentro, hein o Net 3 cabos de energia tem até trem de bar d'água contentor de inibidor próximo tem caixa queimando O 1 está aqui, o primeiro andar. Vou descendo no subsolo. Você acha que eu vou ver se eu não falo. A gente fica quase mortal de bardaio. Olha tanto de respiração. Muito. Não achei nenhum até agora. Achei só um. Não achei nada. Achei um. Um? Não está aqui no primeiro andar. Pronto. Eu virei um peixe. Estou até doido que é na hora de bardaio. Aqui, olha. Tem um B também. Vamos ver o que tem no segundo andar. O terceiro foi de onde a gente veio. Contentor de inimidório próximo. O B também não achei nada. O terceiro foi de onde a gente veio. A nossa mão, o terceiro também não achei nada. O terceiro foi de onde a gente veio. O primeiro andar. O segundo andar está. O terceiro foi de onde a gente veio. Achei isso. Mano, eu não achei nada. Ele tá trancado por dentro. Ah, tá explicado. Ah, tá explicado. Ah, tá explicado. Ah, eu tô perdendo. Ah, eu tô perdendo. Tem umas portas que eu tô falando que tá trancado por dentro. Ah, eu não sei o que aconteceu. Liguei, só que eu desliguei. Isso não abre porta, não? Tem escada aqui também pra baixo. Vem. 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 Vou abrir mais uma porta aqui de bar d'água, viu? Viva de bar d'água. direita. Vem cá, vem cá, vem cá, no céu. Pera aí, eu vou caçar o inimigo. Ah, então aí. Óbvio. Pera, eu apaguei. Eu abri essa porta aqui, ó, essa B aí. Você abriu? Não, a outra. Tá livre, lá direito. É, você abri. Nossa, tem coisa aqui com borra ainda, aí embaixo. Meu Deus. Olha o C aqui, ó. Eu tô vendo que isso aqui vai ser um quebra-cabeça enorme. A porta é C aqui, ó, vou abrir. Vou abrir. Tem força. Como é que você vai abrir? Meu Deus. É Deus o quê? Você vai abrir a outra. Ué, moça, tem que ligar o C, né? O O abre, o que eu já tinha ligado o B, tá bom? Onde que tá o C? Achei ele? Tá embaixo, ó, onde você viu, aí? Lá, vai lá. Cadê? Pode abrir o portão, ó. Volta, volta, pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Tá ligado. Pode abrir. Pera, vou recolher o carro. Tá até bugando. Encaixa, eu vou deixar você voltar. Nem vou ficar lá esperando. Pelo duro. Isso, liguei ele aí. Agora tenta abrir o seu mesmo. Ai, eu dei, não. Vai, abre. Tá aberto. Não tem nada aqui. Será que é só esse item? Acredita que era? Abriu o teu quarto. Não, tô botada. Eu tenho que voltar lá pra cima. Pegar aqui. Achei. Será que eu vou morrer? Por quê? Só tem que estar cheio Tem que estar cheio daqui O que tem aqui? Nada? Vou achar o 3 primeiro Botei Caralho, achei que aqui não tivesse água, eu estava morto A outra vez só abriu a caixeta O próximo tem o quê? Vem com a largura, quantos metros tem? Vem acabar já Aqui é o C Vamos até achar esse 3 agora Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Begou? É só de ir lá em cima para você recuperar É só de ir lá em cima para você recuperar Não tem nada Vai pela água Vai pela água Vai pela água E aí O que abriu agora? Vamos ver 1 de 3, falta 2 Falta 1 Não, 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 não Já sei fazer isso Tem as portas aqui Eu vou 4 As portas aqui e está trancada 2, agora falta um só Não, deu um O meu só deu um aqui O meu que tá 2 de 3 Aperta aqui 2 de 3, o meu tá 1 Olha lá Que merda Agora é o 2, né? Agora é o A Não, o B, mentira O B e o A, não O que você que tá fazendo? Que eu tô perdidinho O A conecta É o 1 e o 2, não é? Não, 1 e o 3 É o 1, não é o 1 Não, não, deixa Já sei O que você tirou, amor? O B tá aqui A, A, A Tá cheio, né? 2 Agora eu preciso achar o B O B? O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O 3 É uma porta fechada aqui ó, bancada por dentro, mas não abraça a porta. Enxergando o Neo. Isso tá. Oi amor. Oi. Olha a escada aqui. Combina a escada de bordado. Olha o dois aqui amor. Pega aí, traz ele aí. Pela água, né? É, vem aqui, aonde que eu tô? Tô lá direito. Não, velho. Onde que esse trem embolou, gente? Eu vim reto, olha lá. Não é por baixo não. Olha aqui onde é que eu peguei ela. Eu sei que por cima. Luiz, foi tenso? Foi. Vai. É, voa. Você fez uma peça sozinha assim. Eu dou dois de três. Vai já. Pô, aqui não tá ligado? Não, é porque o que acontece? Você vai usando e vai abrindo. Não, tem que deixar os três juntos, mano. Cadê? Eu sei que fez esses aí. Onde é que tá um? Peguei ela aí. Traz aqui onde eu tô. Vamos fazer esse aqui sozinho. Deve ser um porre. Vai. Vai. Agora sim. Vamos… Yaaaah. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.